Bom dia, gente! Amanheci o dia aqui, seis horas. Quase seis, cinco e pouco. Olha. Amanheci o nublado. Olha só. E aqui nossa plantação. Os pássaros cantando. Eu gosto de acordar cedo. E escutar essa sinfonia dos pássaros. Nossa plantação cantando e essa é a coisa mais linda. Olha só a neblina. Mais cedo estava coberto. Só que eu não peguei. E eu gosto sempre de vir para cá. Eu vou colocar aqui mais alto da chácara. Para mim ver essas belezas. Os pássaros começam cedo com seus cantos. Tá bem nublado. Choveu ontem. Olha a neblina. Olha. 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 O som dos pássaros lá no fundo. Em som de siriema. Aqui tem chovido bastante, graças a Deus, né? As plantações de cegu, mas assim, gente, eu amo acordar cedo e ver tudo isso, escutar essas belezas da natureza. Na cidade não dá para você observar essa magnitude de Deus. Ouvir o som dos pássaros é difícil. Eu fico assim, emocionada com tudo isso, encantada. Olha lá na serra, olha nas montanhas lá, olha como é que está tudo nublado. Hoje está marcando chuva para cá também, aliás, está marcando essa semana toda. A montanha lá. O sol já saiu, mas está atrás das nuvens. Olha lá. Olha só a beleza, essa raridade. Ai, mundão de meu Deus. Gente, aqui os animais, eles vêm para o terreiro, como diz, né? Outro dia, foi ontem, mas de ontem. Eu até coloquei no short. Eu levantei quando eu virei, atrás do barraquinho. Duas seriem, acho que era o casal, bem na porta. E elas, mas estão mansas. Eu fui bem pertinho e elas saem caminhando. Lindas. Então, você vê bem perto de você, pertinho, os animais. Outro dia meu filho levantou, isso era uma, acho que era meia-noite ou duas da madrugada. Tinha um tamanduá grande no meio do milho, acho que estava comendo cupim, bem grande. Aí, só fez tão jeito e saiu andando. Então, aqui você vê os animais bem pertinho de você. Tem galinha d'água e tanta coisa. Olha aquele pôr do sol. Tá bem tímido, que está atrás das nuvens. Eu gosto desse ponto aqui. Bom, gente. Esse é mais um vídeo que eu estou aqui registrando para vocês. Mais uma beleza de Deus. Eu gosto de ver isso. Muito obrigada a todos. Deus abençoe a vida de todos vocês e todos nós.